Os primeiros frutos, em comemoração dos 250 anos das missões protestantes. Meu nome é Leonhard Dober, tenho 25 anos, e eu vim para Hernut com minha família, para praticar a nossa fé cristã, em liberdade e consciência tranquila. Eu moro com os irmãos solteiros, e todas as noites estudamos medicina, geografia e línguas estrangeiras, para talvez algum dia, se Deus nos permitir, levar o Evangelho àqueles que não o ouviram nem creram. Eu aprendi a arte da cerâmica com meu pai, e introduzimos cerâmica artística na comunidade Hernut, como uma das profissões praticadas aqui. Nós viemos para cá como refugiados há nove anos, e construímos a comunidade totalmente sozinhos. Muitos de nós são da Morávia e da Bavária, e nossas raízes vêm do servo de Deus, John Hansen, que foi queimado numa estaca, por sua fé em 1415. Pois estes 300 anos de nossa história, tem sido de perseguição e sofrimento, pela nossa crença cristã. Finalmente, encontramos aqui o nosso refúgio. Dois homens são grandemente responsáveis por este lugar, que é chamado Hernut. O primeiro é o conde Zinzerdorf, de 31 anos, um rico sacção que nasceu na nobreza, mas que abriu mão de sua vida na corte real para seguir a Cristo. Ele doou uma parte de sua propriedade para que construíssemos aqui. O segundo é Christian David, um corajoso convertido, que fez pelo menos dez perigosas viagens clandestinas até a terra natal, para trazer de lá grupos de famílias para uma nova vida aqui. Leonard! Oi, Tobias! O conde e David acabam de voltar de Copenhague, vão estar aqui ao anoitecer e vamos até Sa'á ouvir sobre a viagem. Obrigado, eu estarei lá. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. O conde Zinzendorf recebeu a mais alta comenda da corte dinamarquesa, a ordem de Dunbrogg. Obrigado, David. Sem dúvida, assistir a coroação foi um fato esplêndido e inesquecível, mas... não foi a coroação do rei Christian VI que preocupou a minha mente em nossa viagem de volta de Copenhagen. O que eu não consegui tirar da minha cabeça foi a conversa que tive com um homem negro chamado Anthony. Anthony é agora criado de um amigo particular, conde Laurie, em Copenhagen. Laurie comprou Anthony da escravidão na ilha de St. Thomas, nas Índias Ocidentais. E desde que veio para a Europa, Anthony se tornou um crente em Cristo. Anthony falou-me sobre a sua vida e o seu povo. É um escândalo indescritível. Irmãos e irmãs, seus pais suportaram as chamas da perseguição por causa de sua fé, o que eles próprios escolheram enfrentar. Mas o povo de Anthony foi vendido como escravo sem qualquer direito à escolha. Os escravos são tratados piores do que animais de carga. São chicoteados constantemente. Eu mesmo via as marcas e, por um pequeno delito, uma das mãos ou um pé é cortado. Eles são conduzidos impiedosamente para cortar a cana de açúcar, sobre a qual eu devo dizer, envergonhado, que há anos tem adoçado a minha mesa. Existem igrejas lá, mas as igrejas são apenas para os brancos. Uma vez, um escravo estava esperando na carruagem o seu amo. Durante o culto numa igreja e o escravo apenas foi até a porta ouvir o culto e então, então foi avistado e sua orelha foi cortada. Não existe ninguém que fale a eles sobre o amor de Cristo. Eles têm os corpos cativos por ambos impiedosos e as almas e mentes cativas pela superstição, voodooismo e adoração aos ídolos. Mas as palavras que tocaram minha alma foi quando Anthony, falando comigo, disse... Como eu gostaria que meu irmão Abraão e minha irmã Ana pudessem saber a respeito de Jesus. Eu convidei o Anthony para nos visitar para que ele possa nos contar a sua história. E ele virá aqui em três dias. Existem igrejas lá, mas as igrejas são apenas para os brancos. Não há ninguém que fale a eles sobre o amor de Cristo. Naquela noite mesmo, as palavras do conde ficavam vindo à minha mente repetidamente. Eu não conseguia dormir. Poderia eu ir a Saint Thomas falar ao irmão e a irmã de Anthony e aos outros escravos sobre o Senhor Jesus Cristo? A própria ideia era absurda, mas... O fardo pesava tão fortemente sobre a minha alma... Que eu mal podia respirar. Eu via com tanta clareza... Que Deus havia preparado cuidadosamente o nosso povo para ministrar aos escravos. Nós já havíamos sofrido perseguições. Nosso povo, durante gerações, havia sido preso, surrado e morto. Tinha sido motivo de ódio e escárnio. Talvez o que sabemos sobre opressão e perseguição tenha nos preparado para alcançarmos os escravos com amor. Eu não conseguia mais resistir a esta luta com Deus. Em meu coração eu disse... Deus, se uma outra pessoa for comigo, eu irei, se o Senhor me conduzir. No dia seguinte, a vida continuou normalmente em Hernwood, menos para mim. Minha mente estava longe dali. Estava em Saint Thomas. Esperei ansiosamente o momento para orar com meu amigo Tobias no final daquele dia. Tobias, eu não vi a hora de me encontrar com você esta noite. Eu também. Eu preciso do seu conselho. Ontem à noite, depois que o conde nos falou sobre os escravos, eu não consegui dormir. Também não conseguiu? Nem um pouco. Eu virei na cama a noite toda. Foi como se o próprio Deus dissesse... Tobias, você deve ir até o povo de Anthony como meu mensageiro. Eu não consegui encontrar paz enquanto eu não caí de joelhos ao lado da minha cama. E disse a Deus, eu estou pronto para isso. As palavras de Tobias aquela noite foram uma surpresa e um conforto para mim. Eu imaginei que ele fosse me dizer para eu não me deixar levar por meus pensamentos. Mas em vez disso, ele também havia lutado toda noite com aquela mesma sensação da chamada de Deus. Nós nos comprometemos a Deus e um com o outro em levar o evangelho aos escravos em Saint Thomas. Mas o que faríamos em seguida? Nós não sabíamos. Resolvemos começar escrevendo ao conde Zinzerdorf, contando nossas intenções e ideias. Ele recebeu nossa carta com alegria e nos incentivou. Ele apenas nos alertou para que tomássemos o tempo necessário... para ter toda a Rernuth conosco, nos dando todo o seu apoio. Eu agradeço ao conde de Zinzerdorf por toda a sua ajuda. Eu venho de muito longe. Antony veio, como o conde Zinzerdorf prometera, e falou das necessidades do seu povo. Foi nesse culto que o conde informou que Tobias e eu havíamos nos oferecido para ir até o povo de Antony. Ele providenciou para termos uma conversa em particular com Antony após o culto. E estávamos prontos a fazer nossos planos para partir. Antony, estes são jovens dos quais eu falei que querem pregar ao seu povo. Achei que gostaria de falar com eles a sós. Antony! Leonard e eu cremos que Deus nos chamou para ser os mensageiros ao seu povo. Queremos que você ajude-nos a nos preparar, Antony. Eu lamento lhes dizer, mas o que precisam eu não posso lhes dar. Você não quer nos ajudar? Mas pensamos, nós imaginamos que... O que eu disse foi, o que precisam eu não posso dar. Não está contente por querermos ir, Antony? Por favor. Não pensem que eu não estou feliz por quererem ir. Mas não é assim tão fácil como vocês pensam. Jamais pensamos que seria fácil. Mas enfrentaremos qualquer obstáculo com a ajuda de Deus. E não foi você, Antony, que disse o quanto desejava que seu irmão e sua irmã ouvissem a respeito de Jesus? E você não disse esta noite que achava que eles creriam se ouvissem falar do amor de Deus? Eu disse isso sim. E meu coração sofre pelo meu povo. Mas o problema não vai ser com os escravos. O maior problema vai ser com sua própria raça. Por quê? Por que os amos brancos talvez não permitam que vocês fiquem na ilha? Serão vistos como arruaceiros. O evangelho de nosso Senhor dará aos escravos muitas noções que os homens brancos não permitem. E atenção na ilha, que já é grande. Vocês só irão piorá-la. Antony, se Deus nos chamou, Ele nos mostrará o que fazer. Senhor Tobias Leopold. Existem algumas coisas que o senhor precisa entender. Aos escravos não é permitido realizar reuniões públicas. Trabalham de manhã até à noite. E não têm permissão de sair das fazendas à noite. E o senhor? Senhor Leonard Tober. E se o senhor descobrir... Que o único modo de levar o evangelho de Cristo aos escravos... É tornando-se um escravo também. Vocês querem a minha ajuda? Sim, queremos. Então, deixa eu começar... Mostrando a vocês as marcas... De um escravo. Ainda têm certeza... De que querem ir. Ainda têm certeza... Eu não acho prudente vocês irem desta vez. Vocês têm que saber que os donos das fazendas... Têm os seus escravos como... Investimentos comerciais. Eles não vão tolerar que vocês se misturem com os negros. Eles provavelmente os expulsarão... Assim que chegarem. É muito importante para eles... Manterem os escravos resignados com os seus destinos. Por isso, destroem qualquer ponta de esperança... Que eles possam ter. De uma vida melhor. Eles temem que vocês ensinem aos negros. E isso é muito... Ruim para os negócios. Eu estou realmente surpreso, Christian David. Em ouvir esse tipo de argumentação logo de você. Anthony não foi o único a levantar sérias dúvidas... Quanto à viabilidade de nossos planos. Todo mundo em Herr Nutt... Parecia ter argumentos para que reconsiderássemos. Até mesmo aqueles que pensamos que nos apoiariam. Como Christian David. Eu estava frustrado, sim. E até zangado. Aqui, neste lugar de segurança e refúgio. Eu tinha tanta certeza em meu coração... Que era a vontade de Deus que Tobias e eu fôssemos. Mas por que os outros não conseguiam ver isso? E aí... E aí... E aí... E aí... Ficamos esperando. Passaram-se os meses. Esperamos todo o inverno. Chegou a primavera e nenhuma decisão. Resolvemos então apelar ao Conde Zinzendorf por uma decisão. Ele concordou e convocou uma reunião especial do Conselho. Já é passado quase um ano... Desde que Tobias e Leonard apresentaram o seu pedido a nós... Para irem às Índias Ocidentais pregar o Evangelho. Eles esperaram pacientemente a nossa decisão. Mas nós não fomos capazes de obter unanimidade sobre o assunto. É chegada a hora... Agora... De recomendarmos à congregação um específico curso de ação... De um jeito ou de outro. Leonard e eu estamos ansiosos para começar. Sentimos agora mais certeza de que Deus nos chamou para essa obra. Nós dois aguardamos somente a aprovação e a bênção desta congregação. Eu ainda sou contra. Sua exuberância jovem é bastante admirável. Mas após mais alguns anos de maturidade... Vocês irão perceber que não podem correr atrás de qualquer aventura maluca... E esperar receber a aprovação divina e a bênção desta congregação. Irmã Liener, Davi não era um jovem quando foi enfrentar Golias. E você não disse que eu era jovem e ambiciosa quando organizei as irmãs solteiras ano passado... Quando eu ainda não tinha 15 anos? E quando escolhi a anciã-chefe entre as mulheres no começo deste ano? Você e o Conde Zenzendorf também, se me lembro bem, disseram... Disseram... Ana Nietzsche, você é muito jovem. Tenha paciência. Por que vocês sempre acham que só porque uma pessoa jovem decide seguir a Deus baseada na fé... Isso é uma ambição vã? Além do mais, eles não são tão jovens assim. Vejam, eles são homens feitos. St. Thomas é um outro mundo. Com um clima totalmente diferente. Eles têm doenças lá que vocês dois nunca ouviram falar. Doenças fatais que os estrangeiros podem contrair facilmente. E mais ainda, se Deus quisesse o ministério aos escravos a esta altura... Ele não tocaria as igrejas estabelecidas para fazerem isso? Christian David, não podemos permitir que o que acontece nas igrejas estabelecidas... Seja o indicador da vontade de Deus para nós. Em todas as épocas, Deus não teve que tocar em alguns... Para irem adiante e seguirem a orientação do Espírito Santo? E mesmo a igreja do Novo Testamento teve que lutar contra a sua própria cegueira... Para ver que o Evangelho era para os gentios assim como para os judeus. Quando nosso antepassado Comênios liderou seu minúsculo grupo de cristãos... Vindo da Morávia pelas montanhas, ele parou... E orou a Deus pedindo que preservasse a semente escondida para glorificar o nome dele. Não somos todos nós, nesta sala e nessa vila, a resposta para essa oração? Nós somos aquela semente escondida. Mas uma semente não tem valor enquanto não for plantada na terra para produzir frutos. Estamos prontos para ser plantados num pedaço da vinha de Deus. Nosso mais doloroso teste... Veio quando conversamos a sós com Anthony. Percebemos... Então, que se nós fôssemos mesmo pregar aos escravos... O único modo de conseguir fazê-lo... É se estivéssemos prontos a nos tornarmos escravos. Mas será que até isso é tão irracional assim? O nosso Senhor Jesus Cristo... Não deixou o lado do Pai... E tomou a si próprio a forma de servo... Tornando-se obediente até a morte? Mas Deus o ressuscitou. E nós sabemos... Que não existe nada... Que possa nos separar... Do amor de Deus. Se necessário for... Estamos dispostos... A nos tornarmos escravos. Porque nós sabemos... Que Jesus Cristo estará... Sempre conosco. Meus irmãos... Eu tenho sido seu professor... Mas vocês têm tanto que me ensinar. Nós oramos... Pensamos... Falamos... Discutimos sobre isso durante meses. Podemos submeter esta decisão... Lançando a sorte... E aceitando o seu resultado. Eu acho isso melhor. Sim. Eu concordo. Estamos prontos. Então... É o que faremos. Vamos levar isto a Deus em oração. Concordamos em tomar uma decisão... Através do lançamento da sorte. Como havia sido feito... Algumas vezes no Velho e no Novo Testamento. Assim como no primeiro capítulo de Atos... Quando foi lançada a sorte... Para escolher um substituto para Judas. Fazemos isto... Admitindo que não temos sabedoria suficiente... Para saber ao certo o que pensa nosso Deus. E concordamos em aceitar e seguir o resultado da sorte. A caixa da sorte tem dois compartimentos. Cada um contendo três diferentes referências das escrituras. Uma indicando sim. Uma não. E uma espere. Uma espere. Espere aqui... Até virmos... Até você. Até a próxima. Até a próxima. Deixe o rapaz ir. Pois o Senhor está com ele. Eu tinha alguns dias de trabalho... Para terminar tudo antes de eu poder sair. Eu recebi notícias realmente maravilhosas. David Nietzman havia se oferecido para ir comigo para St. Thomas... Por um breve período... Para me ajudar a começar. Os anciãos aprovaram completamente. Graças a Deus eu não teria que ir sozinho. Que Deus boşalá? Marquece de Deus. Para ser agradável. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Dizem o Gustavo. Amém. Amém. E assim nós partimos em direção de Copenhague, onde pegaríamos um navio para St. Thomas. O conde nos levou em sua carruagem até Balson, pois ele estava a caminho de Dresden para resolver alguns problemas legais concernentes à nossa comunidade. Parecia mais interessado em nós e em nossa missão. E no caminho ele fez um resumo da orientação que havia nos dado durante o mês que passara. Vivam entre o povo como um deles. Ganhem seu próprio sustento. Estão lá para servir. Não esperem converter multidões de pessoas de uma só vez. O Senhor Deus já sabe quais corações ele preparou para crer. E a sua função será encontrá-los, mesmo que sejam em pequeno número. Eles serão os preciosos primeiros frutos. A viagem até Copenhague era de cerca de 400 quilômetros. E estávamos ansiosos para chegarmos lá o mais rápido possível. Todos os que encontramos ao longo do caminho, aos quais contamos nossos planos, achavam que éramos todos. Eles não conseguiam entender. Muitos nos aconselharam a voltarmos para casa. Somente a condessa von Stolbert, amiga do conde Sinzendorf, de Vernegrohe, nos incentivou bastante. Arrisquem tudo por Cristo, disse ela. Ele vale que vocês deem até as suas vidas pelo Evangelho. Muitos nos aconselharam a voltarmos para casa. Muitos nos aconselharam a voltarmos para casa. Copenhague, outubro de 1732. Levemos, homem, outubro de 1732. Vessem as velas. Mais rápido. Até lá em cima. Vamos lá! Tremendo bem essas cordas aí! Isso! Assim mesmo! Pegamos um navio holandês rumo a St. Thomas. Mas somente após alguns acontecimentos desanimadores. Pois quando chegamos a Copenhagen, a companhia dinamarquesa das Índias Ocidentais, ao saber o propósito da nossa viagem, recusou-se inteiramente a nos dar as passagens. Mas David resolveu apelar diretamente à rainha, que concordou em nos conhecer. Ela e a princesa Charlotte Emily ouviram nossos planos com grande interesse. Uma vez em Copenhagen, conseguimos encontrar Anthony na casa do Conde Lorne. Ele nos deu uma carta de apresentação para os seus irmãos Anna e Abraham. E também a rainha e a princesa Emily nos deram algum dinheiro, medicamentos e até uma bíblia em holandês. E compraram as passagens para nós neste navio. A tripulação foi hostil conosco a princípio. Eles tinham grande prazer em zombar de nós e de nos irritar. Mas aos poucos fomos conquistando seu respeito. Eles dizem que nossos planos são pura loucura. Nos advertem que morreremos de malária e que tanto negros como brancos nos odiarão. Mas esta viagem longa tem servido para fortalecer nossos corações. Estamos ansiosos para chegarmos ao destino, para começar o nosso trabalho. Apesar de não conhecermos ninguém sem Thomas, nem termos a menor ideia do que nos espera lá. A viagem para St. Thomas normalmente leva seis semanas. Mas nossa viagem está levando três meses. Uma série de tempestades nos afastou de nosso curso. Aí enfrentamos um período de calmaria quando não havia vento suficiente. Mas St. Thomas estava finalmente à vista. Estávamos começando a duvidar que esse dia jamais chegaria. Eu pensei que David e eu iríamos pular de alegria ao avistarmos o nosso destino. Mas estranhamente, assim que vimos a terra, nossos estômagos ficaram pesados. Grandes dúvidas começaram a surgir. Em vez de entusiasmo, sentimos apreensão. O texto bíblico do dia era... O senhor dos exércitos ajuntou as tropas para a batalha. O senhor dos exércitos ajuntou as tropas para a batalha. O senhor dos exércitos ajuntou as tropas para a batalha. O senhor dos exércitos ajuntou as tropas para a batalha. São Tomás é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida Um mundo diferente com um modo de vida diferente Mas não levou muito tempo para ficarmos frente a frente com as condições horríveis As quais Anthony havia falado a respeito Depressa, seu porco! Se não terminar essa lavoura essa noite, você não come, ouviu? Se eu estava em dúvida sobre como alcançar os escravos Eu estava mais perdido ainda sobre como alcançar os amos Eu estava em dúvida sobre como alcançar os escravos Eu estava em dúvida sobre como alcançar os escravos Após recebermos o alojamento temporário de um plantador Saímos para localizar Abraham, o irmão de Anthony e sua irmã, Anna Conhece o Abraham? Abraham Abraham? Abraham é ali, ó Abraham? Você é o Abraham? Abraham? Você é o Abraham? Oi, Abraham E você, Ana? Vocês são novos aqui na ilha? Sim Acabamos de chegar da Europa Viemos para ser seus amigos Anthony, seu irmão, é nosso amigo Ele nos deu essa carta e pediu para eu lê-la para você Conhece o Anthony? Sim Ele foi lá onde nós moramos E nos falou sobre vocês E viemos aqui trazer uma mensagem maravilhosa Sobre um homem chamado Jesus Que quer ser amigo de vocês também Já faz muito tempo que não vemos o Anthony Ele pensa em vocês todos os dias Deixa eu ler a carta dele Tá? Meus queridos irmãos, Abraham e Anna Estou contente em poder falar com vocês Através das palavras no papel Os homens que levam esta carta São David e Leonard Não tenham medo Eles não vão machucar vocês Eles foram aí para lhes contar uma história Eles nos receberam muito bem E reconheceram que a carta era de fato do Anthony Embora fossem muito cautelosos Notamos de imediato Que seria preciso muito tempo e paciência Para explicar a respeito do amor de Jesus Mas pelo menos havíamos encontrado Estas ótimas pessoas As quais havíamos viajado tanto para conhecer A vida dos escravos era monótona e sofrida Trabalhando longas horas nos canaviais Suas vidas jamais lhes pertenciam E eles não tinham esperanças de esperar algo melhor Nas poucas ocasiões em que eles tinham algum tempo livre Nós os visitávamos e falávamos sobre o amor do Salvador E sua morte na cruz Fizemos isso durante semanas Mas parece que não os estávamos atingindo Eles não entendiam Por que estávamos lhes falando Sobre o Deus dos brancos Se nem sequer lhes era permitido Aproximarem-se das igrejas dos brancos Aí vem aqueles brancos que vivem bisbilhotando a noite nas aldeias Não se preocupe com eles Eles são inofensivos Só querem que a gente ore para o Deus deles Nenhum branco é inofensivo Você já viu algum branco que não carregasse uma chibata Ou não tivesse alguém carregando para ele O amo não gosta deles Ele já falou com a gente Não escuta o que eles dizem Você ainda não entende os brancos, não é? Este é mais um de seus truques Eles sabem que ouvimos os tambores de St. John Por isso mandaram dois de seus homens para serem bonzinhos Mas eles só estão aqui para descobrir Se estamos planejando alguma coisa para a noite Deixe eles dizerem o que querem Aí eles vão embora Bom dia, senhores Podemos beber um pouco da sua água? Por que o homem branco está aqui? Nós atravessamos o oceano Para lhes falar sobre o Filho de Deus O nome dele é Jesus E ele fez muitas coisas E qual é a cor desse Jesus? Eu de fato não sei Ele viveu há muitos anos Antes de nascermos Mas ele deve ter sido mais escuro do que nós E mais claro que vocês Mas o seu amor é para todos Ele morreu por nossos pecados Ele nos oferece o perdão O perdão total E ele nos traz de volta para Deus Que fez a nós todos Você novo aqui, homem branco Nada do que acontece nesta ilha Será perdoado por Deus Ou por mim Ou por qualquer outro Thomas Cuidado com a língua Talvez ela seja cortada Para falar demais Eu te digo uma coisa, branco Diga para o seu Deus Ou para Jesus Para eles virem morar com a gente Aqui durante uns tempos Aí nós começaremos a ouvir O que ele tem para nos dizer Sobre amor e perdão Thomas Thomas, ele já veio E viveu como servo em uma outra terra Mas Eles não mandou até vocês Para sermos seus servos É mesmo? Ele mandou vocês para serem nossos servos? Sim Ouviram isso? Eles vieram para serem nossos servos Música Rapidamente, chegou o dia do David voltar para casa. Foi muito triste para mim vê-lo partir. O grande consolo era o pequeno órfão, o Obi, que havia se transformado na minha sombra. Ele não tinha lar. Seus pais haviam morrido. Ele era um menino inteligente e muito perguntador. Ele era um menino inteligente e muito perguntador. Agora eu fiquei sozinho para pregar o Evangelho. Sem o David aqui, ficou mais difícil para mim. E eu sei com certeza que palavras apenas não são suficientes. O conselho do conde Zinzendorf não sai da minha mente. Primeiro, você deve viver entre o povo como um deles e deixar o Espírito Santo lhe mostrar os corações que já estão preparados. O que eu achei mais difícil foi tratar daqueles que foram atacados pela malária e pela febre. Os remédios que eu trouxe, graças à bondade da princesa Charlo Atemeli, ajudaram alguns, mas a maioria deles morreu. Pelo menos eu pude dar a eles algum conforto. Eu não sabia. Mas ajudando os enfermos, era de fato a coisa mais importante que eu poderia fazer. Os escravos entenderam esta parte do Evangelho primeiro. O que eu achei mais difícil? O que eu achei mais difícil? O que eu achei mais difícil? Dober, Leonard Dober, venha até aqui. Anda, venha. Está indo longe demais, seu toro. Se pegar essa febre, você morre numa semana. Eu posso ficar doente e morrer em qualquer lugar. Eu vim aqui para servir estas pessoas. Dober, eles são animais. Você não perdeu nada aqui. Você vai causar problemas. Eu estou aqui com permissão no gabinete do governador. Você vai vir, é comigo. Por que eu deveria ir? Ouça, Dober, você ficou surdo. Não tem ouvido os tambores todas as noites. Não percebe encrenca que eles preparam? As coisas vão ficar bem desagradáveis aqui. Os escravos em St. John iniciaram uma revolta. Mataram alguns brancos. Trezentos negros suínos preferiram se matar para enfrentar o maldito castigo que eles mereciam. As tropas foram trazidas da Martinica para esmagá-los. Por ora, todos os brancos estão isolados e protegidos até que possamos conseguir armas e reforços. Caso os negros daqui resolvam se revoltar. Por isso que eu acho que é mais importante do que nunca que eu fique por aqui. Você tenha que vir comigo. Então eu informarei a sua recusa às autoridades. As coisas pioraram para os escravos também. Ao menor erro, eles sofriam os mais severos castigos por parte dos feitores. Um problema atrás do outro aumentava a minha frustração. Eu estava tendo dificuldade em encontrar argila para fazer minhas cerâmicas e ganhar meu sustento. Obi e eu vasculhamos juntos toda a ilha. Eu começava a achar que... que o meu ministério aqui talvez deveria ser um fracasso total. Mas apesar destas dúvidas, eu continuei orando. orando para que o Espírito Santo operasse através de mim a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor Dober, quero ser um seguidor de Jesus e amar a Deus como o senhor. Você tem certeza? É claro. Graças a Deus por você, Obi, meu querido amiguinho. Você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por seus pecados? Sim, e que como me disse, ele não ficou morto, mas vive com Deus agora e me vê e pede por mim. Você crê mesmo? Eu mal podia esperar que Deus fosse me dar uma criança para ser o primeiro dos primeiros frutos. Primeiros frutos? Sim, Obi, mas não o último. Vamos orar juntos todos os dias para que outros creiam. Um dia, talvez, outras pessoas irão crer para que tenhamos uma igreja com um grande sino. E você poderá tocá-lo todos os dias para as pessoas saberem a hora de vir à igreja. Obi, não sabe tocar sino. Saberá, saberá. Saberá. Meu coração estava cheio de alegria por Obi, mas ao mesmo tempo, eu começava a sentir meu corpo cada vez mais fraco, muito fraco. E aí, durante dias, fiquei confinado em minha cama. Senhor Dober, por favor, senhor Dober. Sou eu, Ana. Por favor, senhor Dober. Tome isto. Tome isto, senhor Dober. Vai se sentir melhor. É chá de ervas, é bom para o senhor. Isso mesmo, senhor Dober. O senhor vai se sentir melhor. Vai ajudar o senhor a vencer a febre, senhor Dober. Voltaremos daqui a pouco. Por favor, Deus do senhor Dober, não deixe o senhor Dober morrer. Ajude o senhor Dober a vencer essa febre. Senhor Dober, já é quase Natal. Mais três dias e já é Natal. Eu oro a Deus para que melhore até que chegue o Natal. Ó Deus, se esta é a hora que escolheu... para me levar desta terra. Se for... meu salvador... eu lhe agradeço... por me deixar vir aqui... e por me dar... pelo menos um convertido. Meu Deus... eu peço... para que mande outros de Hernand... para continuar esta obra. A notícia da minha doença espalhou-se por toda a fazenda. E após o dia de trabalho... os escravos demonstravam grande preocupação pelo meu bem-estar. Apesar de eu ter tratado todos que tiveram a febre... eu não tinha a menor idéia de quão devastadora ela podia ser. Eu tinha certeza... que Deus estava me chamando para o céu. Mas, louvado seja o Seu nome... Ele usou a compaixão e a bondade deste povo abatido... e à beira da exaustão... para recuperar a minha saúde. Chegou a manhã de Natal... e naquele dia... eu recebia visita inesquecível... de Ana, Abram, Gert e Obi. Parece melhor a cada dia, Sr. Dober. Obrigado. Eu me sinto melhor. Sr. Dober... hoje é o dia de Natal do qual nos falou. Sim. Deve estar frio lá em Hernud... e caindo neve no chão. Neve? O que é neve, Sr. Dober? Eu terei que pensar como lhe explicar isso, Obi. Sr. Dober... eu tenho boas notícias para o Sr. Abram, Gert e eu... vamos seguir a Jesus com o Sr. Obi. Sr. Dober... eu... eu orei a Deus... e eu pedi perdão a Ele... porque... Jesus... morreu por meus pecados... como o Sr. disse. Eu sei que Ele nos ouve. Eu sei... porque eu o amo, Sr. Dober. Gert... não ama nenhum branco. Gert odeia. quer matar todos os brancos que conhece. Mas o Sr., Sr. Dober... é diferente. Eu entalhei isso para o Sr. Para o Natal... é Jesus quando beber. Obrigado. Sr. Dober... precisa nos dizer tudo de novo a respeito de Jesus. Tem que nos dizer... tudo de novo a respeito dEle. Poderoso Salvador... Obrigado... por abrir os corações destas pessoas queridas. Há alegria no céu... por causa de vocês. e haverá alegria em Hernut quando souberem. Sr. Dober... eu trouxe um presente de Natal. Não precisa procurar o sino quando tiver a igreja. O B não precisa tocar sino para chamar as pessoas. Podemos usar isso aqui para chamar as pessoas, Sr. Dober. Tem razão. é isso que vamos usar. Portanto... meus queridos amigos em Hernut... como eu não conseguia achar boa argila para as cerâmicas... eu arrumei um emprego de vigia noturno... para assim prover o meu sustento. Eu tenho tempo para me reunir... com o nosso pequeno grupo de cristãos... todas as noites antes de começar a minha ronda. Esses novos cristãos... são muito mais eficientes que eu... para espalhar as boas novas entre os outros escravos. E louvem a Deus comigo... por nossas orações terem sido atendidas. Embora eu me sinta agora bastante encorajado... devo admitir que ao mesmo tempo... eu me sinto desesperadamente só. Sinto saudades de vocês daí. Como eu gostaria de estar com vocês agora... cantando hinos de louvor por este dia. Eu soube que está chegando o navio de Copenhague esta semana. Por isso estou escrevendo esta carta... para mandar para vocês quando o navio voltar. para vocês. Eu soube que está chegando agora. Leonardo! É você, Leonardo? Sim, sou eu. Sou eu, Leonardo. Tobias! Meu querido irmão Tobias! Eu estou sonhando! É você mesmo? Sou eu mesmo, Leonardo. Chegamos na Bahia Tapuz esta tarde... e eu tive que subir até aqui para encontrá-lo. Nós viemos em 18 lá de Hernhut. 18? Alguns deles vão ficar nas proximidades da ilha de San Croá... para iniciar um trabalho. Isso é emoção demais para mim. Estou muito feliz. Leonardo... tem mais notícias para você ouvir agora. O que foi? O irmão Lina... morreu no último inverno. E você foi eleito chefe dos anciãos... e tem que retornar no navio que nos trouxe... para assumir suas funções. Não! Eu não posso sair. Não sou talhado para ser chefe dos anciãos. Além do mais... o meu trabalho aqui... está apenas começando. Eu sei como se sente, Leonardo. Mas, Leonardo... para a Noslyn Herrhut... a sua vinda aqui com Dave foi apenas o princípio. Matthew Stack e Christian Dave... já viajaram para Groenland... e iniciaram o trabalho lá. Somos 18 pessoas para seguir a sua trilha. Sim. E Leonardo... as irmãs solteiras... e os irmãos solteiros... e vários casados... estão lá em Herrnhut... preparando-se para irem para todos os continentes. A sua vinda aqui, Leonardo... deu expressão aos anos de oração... e busca da vontade de Deus para nós. Após a sua vinda... soubemos de muitos outros lugares... desesperadamente necessitados... e não havia mais aquela dúvida e hesitação. agora existe a vontade de ir. Você abriu a porta, Leonardo. E agora você é necessário. Está sendo chamado de volta... para ajudar a preparar nosso povo... para ir por todo o mundo... obedecendo ao Senhor. meu amor... eu estou muito feliz com isso. Eu estava triste. Sentiria muitas saudades daqui. Descobrei que a chamada para ir embora daqui... era mais difícil ainda que a chamada para ter vindo. Ao refletir bastante... eu concluí que a esta altura... eu havia me tornado parte deste lugar. Mas eu havia submetido aos meus irmãos... a decisão para eu vir para cá. E agora eu submeti à decisão deles... o meu retorno para casa. Foram tomadas providências... para que Obi fosse para casa comigo... salvo e livre... as primícias da nossa missão. No prazo de nove meses... nove dos dezoito que vieram com Tobias morreram. O próprio Tobias morreu no prazo de dois anos. Mas o sacrifício deles... fez com que mais e mais obreiros... oferecessem Herrnuth para o trabalho. Durante os vinte e cinco anos seguintes da minha vida... cerca de duzentas pessoas viajaram como missionários... aos campos de trabalho... cobrindo todos os continentes. A influência daquele pequeno grupo de refugiados da Morávia... tornou-se extraordinária. Nossa corrente de oração, vinte e quatro horas por dia... continua ano após ano... pedindo a Deus para que os cristãos de todas as denominações... e em todas as gerações... sigam adiante clamando. O nosso Cordeiro triunfou. Vamos segui-lo. Então disse Jesus aos seus discípulos... Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Queira a sua vida por amor de Deus... Queira a sua vida por amor de Deus... Amém. Amém. Amém.